Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. No episódio de hoje da série Veículos Militares, falarei no blindado sueco Stridsvan 103, o único Man Battle Tank sem torre do mundo. Nos anos 50, a Suécia optou por não aderir a OTAN, preferindo adotar uma política de neutralidade num mundo cada vez mais dividido entre o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco comunista liderado pela União Soviética. Mas a ameaça de uma guerra era real e os suecos, sozinhos entre dois inimigos mortais, foram obrigados a desenvolver por eles próprios meios eficazes de defesa. Nessa época, as experiências adquiridas com o uso de blindados na Segunda Guerra Mundial ainda estavam muito frescas na mente dos engenheiros militares. Eles sabiam que quanto mais alto e exposto fosse um blindado, maiores eram as chances de ser atingido e destruído por fogo inimigo. De fato, de todos os blindados destruídos durante a guerra, mais da metade foram por impactos contra a torre, que corresponde a parte mais elevada e exposta do veículo. A solução idealizada pelos suecos foi criar um blindado que fosse o mais baixo possível, mas a torre impedia grandes avanços nesse sentido. A alternativa foi simples, criar um Man Battle Tank sem torre, e foi com base nessa premissa que a Suécia desenvolveu, no final dos anos 50, o Stridsvan 103. Apesar de não ser muito mais baixo do que o T-64 soviético, que na época era a maior ameaça em termos de blindados, com uma altura de 2 metros e 20 centímetros, o Stridsvan 103 tinha uma altura de 2 metros e 14 centímetros, mas era extremamente espaçoso e confortável para a sua tripulação, ao contrário do T-64, que era horrivelmente apertado e desconfortável. Como não tinha torre, o canhão do Stridsvan 103 era fixo, o que obrigava o blindado a acionar as suas lagartas para possibilitar movimentos transversais. A elevação do canhão era obtida através da variação da sua suspensão hidropneumática, que podia subir e descer vários centímetros. Tipicamente, os blindados sem torre, são classificados como veículos caça-tanque ou canhões de assalto, mas tendo por base a doutrina sueca de utilização de blindados, nos anos 60 e 70, esse veículo era classificado como Main Battle Tank, o que lhe valeu o título de Único do Mundo sem torre. O seu canhão era o Bofors L-74 de 105 milímetros de alma raiada, capaz de utilizar a mesma munição do canhão britânico L-7. Como era de carregamento automático, na prática o blindado podia ser operado por apenas 2 tripulantes, o condutor e o comandante. No entanto, por questões de segurança e de autonomia em tarefas de manutenção mecânica no campo de batalha, foi adicionado um terceiro elemento à tripulação. Um detalhe interessante é que esse terceiro elemento, além de operar o rádio, podia, em caso de necessidade, dirigir o blindado de marcha ré, já que o seu posto tinha exatamente os mesmos instrumentos e comandos do condutor principal. A transmissão do blindado também era preparada para permitir velocidades elevadas, também de marcha ré, com apenas duas mudanças para frente e duas mudanças para trás. Isso significava que o Stridsvan-103 era capaz de se deslocar para frente e para trás à mesma velocidade e exatamente com a mesma desenvoltura. Uma característica bastante inusitada e única entre os Man Battle Tanks. Vinha equipado com dois motores, um Rolls-Royce K60 Diesel de 240 cavalos para movimentos a baixa velocidade e uma turbina Caterpillar de quase 500 cavalos para movimentos a velocidades mais elevadas. Foi, aliás, o primeiro Man Battle Tank a vir equipado com uma turbina como motor. Esses motores permitiam ao blindado atingir uma velocidade máxima de 60 km por hora em estrada, com uma autonomia de quase 400 km. Como armas secundárias, podia vir equipado com até três metralhadoras de calibre 7.62. A sua blindagem variava entre os 40 e os 70 mm, mas tinha um poder de resistência contra projéteis perfurantes que equivalia a uma blindagem de aço de mais de 330 mm. Dependendo da versão e dos equipamentos extras instalados, podia pesar mais de 42 toneladas. Também tinha capacidade anfíbia, sendo capaz de atravessar pequenos cursos de rio. A doutrina defensiva sueca nos anos 60, previa a colocação de centenas desses blindados, ao largo dos inúmeros bosques e florestas no interior do país. Graças ao seu perfil extremamente baixo, seriam praticamente invisíveis ao inimigo, cujos blindados seriam atacados e destruídos, a partir de várias posições defensivas diferentes. Apesar de nunca ter sido utilizado em combate, em testes e simulações com o Leopard 1 alemão, o Strids-Wagen 103, provou ser capaz de identificar e atacar mais alvos. Em testes nos Estados Unidos, nos anos 70, provou ser capaz de atingir alvos com mais precisão do que o M60 norte-americano. A sua produção em massa decorreu entre 1967 e 1971, período no qual saíram das fábricas suecas, 290 blindados. No final dos anos 90, começou a ser substituído pelo Strids-Wagen 122, o novo main battle tank sueco, baseado no Leopard 2 e com um desenho bem mais tradicional. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.